Graça e paz, amados e amadas de Deus. Neste décimo primeiro domingo após Pentecostes, ao celebrarmos culto, acolho a cada um e a cada uma de vós com as palavras bíblicas, lema deste domingo, encontradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus diz, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e nele faremos morada. O Pai e o Filho vêm aqueles que o amam e ali fazem morada. Jesus vem como o pão da vida, aquele que salva, que sustenta, que alimenta a fé no poder do Espírito Santo. Pão da vida, ofertado a todas as pessoas. Pão que alimenta, pão que salva. Pois Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Pão, o pão que nos alimenta fisicamente e que é a nossa preocupação de todos os dias, nos sustenta para esta vida. Mas o pão da vida, Jesus Cristo, é o pão que sustenta para a vida eterna. Que Jesus, o pão da vida, faça sua morada no coração daqueles que o amam. E assim celebramos, em nome de nosso Deus, o Criador, o Salvador e o Santificador. Jesus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, pão da vida, em amor pela humanidade, te ofereces como alimento que dá a vida eterna. Ao recebermos a Ti como o pão da vida, dá-nos um novo sentido às nossas fragilidades e recorda-nos quão valiosos somos aos Teus olhos. Só em Ti podemos saciar a nossa fome de uma vida autêntica, de amor, paz, liberdade. Em Ti somos saciados, em nossa fome, em nossa sede de vida em plenitude. Queremos ser alimentados agora pelo pão da Tua Palavra. Tua Palavra nos alimenta, nutre e fortalece na caminhada. Indica-nos o caminho da vida eterna. Abre nossos ouvidos e corações, para que atentos possamos compreendê-la e ficar saciados. Na escuta da Tua Palavra, Senhor, reconheceremos que nos alimentas com o Teu amor. E como pessoas alimentadas no amor e na fé, queremos servir-Te e assim levar este alimento também a todas as pessoas que encontrarmos pelo caminho. E em Teu nome, ó Jesus, que oramos. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 24 a 35 Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a Ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê desse pão. Pediram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crer em mim nunca mais terá sede. Até aqui, palavras do Senhor. O pão nosso de cada dia recebemos de Tua mão. Pra podermos com alegria repartir com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de Tua mão. Pra podermos com alegria repartir com nosso irmão. Ó Senhor, nós te pedimos que não falte a nós o pão. Quantas vezes repetimos esta oração. Poucas vezes nos lembramos de nosso irmão. E nem sempre agradecemos de coração. O pão nosso de cada dia recebemos de Tua mão. Pra podermos com alegria repartir com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de Tua mão. Pra podermos com alegria repartir com nosso irmão. Ó Senhor, nós te buscamos procurando o Teu perdão. Tantas vezes demonstramos ingratidão. Paz, saúde e alegria. Vida e favor. Nos renovas cada dia recebemos de Tua mão. Pra podermos com alegria repartir com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de Tua mão. Pra podermos com alegria repartir com nosso irmão. Ó Senhor, nós te rogamos piedade e compaixão. Vem despertar o Teu povo para a missão. Que assim como nos amas sem condições. Se derrame vida plena sobre as nações. O pão nosso de cada dia recebemos de Tua mão. Pra podermos com alegria repartir com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de Tua mão. Pra podermos com alegria repartir com nosso irmão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, estejam contigo de maneira especial neste tempo de culto. Amém. Foi a semente de nossos pais e avós, de nossos antepassados, que nos permitiram estar reunidos hoje e permitiu que ao longo dos tempos, neste país, se reunissem em comunidades e assim produzissem seus frutos. celebramos, neste ano, 200 anos de presença luterana em solo brasileiro. E com certeza, muitas imagens nos vêm à mente, de pessoas que nos antecederam na edificação de espaços comunitários, para buscar, pela palavra de Deus, verdadeiro alimento para a vida. E é por isso que a semente da fé em Jesus Cristo precisa continuar a florescer e dar bons frutos. Em nossa reflexão de hoje, olhamos para a história do Evangelho de João. História bastante conhecida, intitulada Jesus, o pão da vida. Quando pensamos em pão, nos vem à mente trigais, onde a semente precisa cair ao solo, morrer, brotar, germinar, crescer e produzir muitas outras sementes, que serão novamente transformadas na multiplicação, para depois ser o pão nosso de cada dia. O texto nos motiva a olharmos para a observação de Jesus, de que muitos o procuravam, não para assumir o seu projeto de vida, nem para segui-lo a sua doação até a morte, mas simplesmente por causa dos milagres e sinais, onde hoje também muitas vezes buscamos pela realização pessoal, esquecendo-se da comunhão. Enquanto Jesus, lá no Evangelho de João, se refugiou para não alimentar os anseios triunfalistas e interesseiros da multidão, essa o procurou até encontrá-lo. Já na outra margem do mar ou lago, na cidade de Cafarnaum, como nos mostra o texto. Lá no versículo 24 diz, Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Ou seja, pessoas foram atrás, fizeram um esforço para encontrá-lo. Embora Jesus mesmo tenha se afastado, era compreensível a ânsia da multidão querendo estar ao seu redor, uma vez que esta mesma multidão padecia, abandonada como ovelha sem pastor, de quem então Jesus sentiu compaixão. Diante da multidão abandonada, Jesus agiu como pastor e guia, ensinando o dom da partilha como o primeiro meio da superação da crise material pela qual passava. Cercado pela multidão, saciada recentemente por pães e peixes, mas já faminta de novo, Jesus a convida a buscar algo muito maior e mais eficaz. Jesus diz veientemente, Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do homem vos dará, pois este é o que o meu Pai marcou com o seu selo. Esse convite se assomelha muito ao que Jesus já tinha feito, lá atrás, para a mulher samaritana que buscava água no Poço de Jacó. Ali Jesus falara para esta mulher que a água daquele poço saciava por alguns momentos, e embora necessária, beber dela não seria suficiente para o ser humano viver saciado. Ou seja, ela teria sede, saciaria sua sede, mas voltaria a estar sedenta mais uma vez. Por isso, ele falou de uma água que saciava para sempre, conforme o Evangelho de João no capítulo 4. Aqui, com a multidão, ele faz praticamente a mesma coisa. Convida alimentar-se para que o alimento não se perca, mas que permaneça até a vida eterna. E esse alimento não é encontrado em qualquer lugar, nem dado por qualquer pessoa, mas dado por ele mesmo. Jesus percebe que o caminho estava preparado para iniciar a sua grande catequese, onde ele ensinaria algo sobre o alimento. Ele diz, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavras que nos desafiam a reflexão. Quem vem a mim não terá mais sede. Quem vem a mim não terá mais fome. Do doador de pão que alimenta por poucas horas, Jesus se apresenta como o próprio pão que alimenta para a vida toda. Aceitar essa revelação implica criar intimidade com ele. Deixar-se alimentar pela sua vontade e, consequentemente, ter toda a vida conduzida conforme o seu modo de viver. Ao nos depararmos com esse cenário, com esse desafio de reflexão, cabe nos perguntar o que Deus espera de mim e de você. De nós enquanto comunidade e que ainda não somos. Essa pergunta vale para a nossa vida pessoal, familiar, comunitária e até mesmo social. Significa estar aberto à mudança. Sempre estamos em processo de transformação. Somos de um jeito, a palavra nos toca e o que ela nos difere. Porém, é muito comum que as pessoas rejeitem essa palavra que as fazem muitas vezes se sentirem pegas pelo pé. Porém, justamente é essa palavra que muitas vezes Deus faz com que transforme a sua vida, a minha e das pessoas que estão ao nosso redor, nos fazendo crescer, amadurecer, nos firmar em fé, esperança e amor. A essência do evangelho é salvar, mas também é transformar, pois o problema da salvação Deus já resolveu por meio de Cristo, na fé nele. Isso exige sabedoria, consenso, humildade e constante avaliação para reconhecer o que se deve manter e o que se tem emperrado na vida, onde a fé não cresce, mas murcha, deixando a sabedoria para trás. Por isso, a palavra de Jesus levanta uma pergunta interessante. O que você tem, o que você crê que já está há mais tempo na igreja e quer expressar para irmãos e irmãs na fé? O que buscava lá no início em Deus e o que você busca hoje? E o que as pessoas estão à procura quando frequentam a igreja, quando abrem as leituras bíblicas, quando oram em grupos com seus irmãos e irmãs? O que num primeiro momento nos traga acolhida, logo ali adiante nos traz conhecimento, nos traz fortalecimento. No fundo, todos queremos perceber, crescer na fé, aprender mais da palavra. Então que possamos olhar para esta realidade, que Jesus não veio só dar o pão, Ele veio para dar sentido à sua vida e te ensinar para além daquilo que está a um palmo de distância de você. Quantos hoje investem no crescimento? Quantos fogem? Onde nós nos enquadramos? Que nós possamos buscar da verdadeira fonte da água viva para saciar a nossa sede. Que nós buscamos o alimento que nos alimenta e nos fortalece, o verdadeiro pão da vida que é Cristo Jesus. Que possamos refletir na palavra de Jesus que é o pão da vida. Porque Ele nos afirma, Eu vim para que todo aquele que em mim crer não pereça, mas tenha vida eterna. E afirma categoricamente, Eu sou a fonte de água viva, quem beber dela jamais será sede. Eu sou o pão da vida, quem comer deste alimento estará fortalecido. Que Cristo esteja contigo, te abençoando e te acompanhando. E que você possa se alimentar continuamente da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo te conduza, hoje e sempre. Amém. Em resposta à palavra ouvida, queremos professar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor. O qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Cristã. A comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição do corpo. E na vida eterna. Amém. Ontem Ele foi. Hoje Ele é. Haja o que houver. Sempre Ele será. A água que mata minha sede. O pão que sacia minha fome. A paz que domina e consome. A paz que domina e consome. Tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem Ele foi. Hoje Ele é. Haja o que houver. Haja o que houver. Sempre Ele será. A brisa que sopra no campo. A fonte que nasce na serra. Sempre será sal da terra. A estrela. A estrela de cada manhã. A estrela de cada manhã. Ontem Ele foi. Hoje Ele é. Outra guerra aí. Ou seja, A Godzilla. Então, oriza o que houver. Sempre será De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da ISLB, as ofertas de gratidão deste domingo são destinadas pela comunidade local. Você pode ofertar através do aplicativo da ISLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas 29, 14. Porque tudo vem de Ti, e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Santo e misericordioso Deus, damos graças a Ti, porque Jesus Cristo, Teu Filho, é verdadeiramente o pão da vida que sacia o alimento para a nossa fé, sustento para o Teu povo. Intercedemos por Tua Igreja em todo o mundo, em especial pelas comunidades da ISLB em todo o nosso país. Que a Tua Igreja continue sendo espaço sagrado em que o pão da vida, Jesus Cristo, seja ofertado, vivido, testemunhado. Há muitas pessoas sedentas desse precioso alimento. Envia a cada um e cada uma de nós, para que o Evangelho possa continuar transformando e saciando vidas. Intercedemos pelas autoridades constituídas em nosso mundo. Que elas sejam sensíveis à fome de pão que muitos hoje têm. Que cessem as guerras e conflitos, que haja paz, reconciliação e vida digna a todas as pessoas. Intercedemos pelas pessoas que sofrem, pelas que estão doentes, acamadas, pelas que estão hospitalizadas e, portanto, as famílias enlutadas. Derrame sobre todas elas a bênção da saúde e o consolo que vem por meio da ação do Teu Santo Espírito. Também intercedemos pelas famílias do Rio Grande do Sul, que ainda sofrem com as consequências da tragédia climática do mês de maio. Que Teu Santo Espírito renove a esperança de dias melhores e que a solidariedade permaneça. Tudo que ainda fica no silêncio de nossos corações, entregamos a Ti na oração que Teu Filho nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba agora a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o Seu rosto e te dê a paz. E assim te abençoe o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Deus e sirvamos a Ele com alegria. Deus te abençoe. Dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz Dá-nos bênção, dá-nos fé Dá-nos a luz de Teu olhar Dá-nos Teu amor Dá-nos esperança e paz Dá-nos bênção, dá-nos fé Dá-nos a luz de Teu olhar Dá-nos Teu amor Dá-nos esperança e paz Dá-nos bênção, dá-nos fé